Aê, bom dia, gente, bom dia. Vamos com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar mais um Carrocea Animado. Todo mundo muito feliz. Olha, juntei tudo, né, Priscila? Todo mundo muito feliz. Todo mundo muito feliz, porque ano novo, Natal está chegando. Ah, é verdade. E você tem a oportunidade de ganhar, Detetive. Muito bem. A chance de ganhar. E lembrando que hoje começa a nossa contagem regressiva para acabar o ano. E de 10 dias só. Ah, bom dia. 10 dias, gente. Nossa, como passou rápido o ano, né? Passou muito rápido, mas eu acho que 2011 vai ser melhor. Nossa, eu estou ficando velho cada dia a mais, Priscila. Também, mas é, está bom. É normal, né? É normal. A gente está ficando velho, só não cresce. Mas está bom. Mas está bom. É bom que todo mundo fala, ah, eu tenho 14 anos. E a gente aqui, ó, a gente quer mais tempo, né, para você poder ganhar prêmio. Então, diz que aí, 4002-8922. Aproveita que a gente está aqui ainda para você. E vamos começar com o Decorando, então. Vamos lá com o primeiro jogador? Alô? Alô? Quem está falando? Alô? Oi, quem está falando? Gustavo. E aí, Gustavo, tudo bom? Tudo. Gustavo acordou cedinho hoje, está preparado? Estou. E aí, está curtindo as séries? Estou, muito. Sim? Você fala de onde? De Brasília, né? Hum, que legal. E você já viajou para algum lugar ou ainda não, Gustavo? Ainda não. Você vai viajar ou nessas séries vai ficar em casa mesmo? Vou ficar em casa mesmo. Vai ficar. Mas dá para aproveitar em casa, fala aí. Com certeza, né? Ainda mais, ó, você pode ligar, participar do programa, ganhar prêmio, bom, né? Então, escolhe o Green ali e a gente já começa a prova, tá? Tá. Pode falar, vai lá. O Pela Green. Pela Green. Está aqui. Ó, o Pela Green está na frente, hein, gente? Pela Green. Bom. Tá bom. Boa sorte. Então, é um, é dois, é três e já. Decorando, vai lá. Acabou o tempo. Acabou. Vai lá, cor número um, Gustavo. Capricha. Laranja. Laranja, ok. Começou bem. Vai lá, número dois. Amarelo. Amarelo. Número três. Vermelho. Vermelho. Número quatro. Branco. Isso. Tá indo bem, tá indo bem. Vai lá, continua assim. Número cinco. Verde. Verde, muito bem. Número seis. Rosa. Rosa. Tem rosa aí, Pri? Tem rosa em tudo. Tem, tem tudo. Ah, tá. Tudo bem, agora pra fechar, número sete, Gustavo. Vamos fechar com chave de ouro. Azul, azul. Fechou com chave de ouro ou não, Pri? Eu não lembro, eu não lembro. Eu acho que eu só lembro daqui, daqui, daqui. O quê? Só lembro dali até o branco. Até o meio, né? Depois não lembrai não, vamos ver. Vamos corrigir, então é um, é dois, é três e já. Número um. Acertou. Dois, três, quatro, cinco, seis. Errou, só é o último, tá bom. Vamos pra roleta. Tá ótimo. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí. Bom, Gustavo, você quer ganhar o quê? É mil reais. Mil reais, boa sorte. Torcendo, vamos que vamos. É verdade, vamos lá. É um, é dois, é três e. Ó, que legal. O McChill, gente, vai ser muito bom. Parabéns. McChill. É isso aí, parabéns. Olha só que beleza, tá bom? Um grande abraço, meu querido. Verdade, um beijo, parabéns. Tchau, Feliz Natal. Feliz Natal, valeu, tchau, tchau. Bom, e agora prepare-se porque está chegando esse desenho que é sucesso no Brasil todo. As meninas adoram. O Clube das Wings. Roda. Em Alfea, as fadas estão tendo uma festa com os especialistas de Fonte Rubra. E as Trixie não perdem essa oportunidade e tentam roubar. É isso mesmo, voltamos. O programa tá bem legal, você aí de casa. Pega o telefone, dá uma ligadinha, porque você pode brincar. Pode ganhar muitos prêmios, pode conversar com o Ildi, Priscila. Sou eu. Mas só daqui a pouquinho, tá? Porque daqui a pouco a gente volta mesmo. Daqui a pouquinho, espera aí. Beijo, me liga. É aí de casa, que não tá fazendo nada. Ô, bicho preguiça, meu Deus do céu. É, viu? Vai, se é você. Vamos aí, desenvolve, pega o telefone, liga pra gente. Vamos participar, vamos brincar, vamos fazer algo da vida. Tudo. Então, ó, seguinte, pega o telefone, diz que aí 4002-8922, porque aí você ganha o celular, que é muito legal e você já ganha um... Nossa, o barulho é chato. Para, Priscila. Para! Que bom presente de Natal celular, né, gente? Isso mesmo. E agora tem prova das bexigas. 1 amarela, 2 vermelha, 3 laranja ou 4 azul. Boa sorte. Alô? Alô? Oi, para. Oi, Priscila. Quem tá falando? Vinícius. Oi, Vinícius. Tudo bom, bonitinho? Vinícius, Vinícius. Ô, Vinícius, você tem quantos aninhos? Tato. Ai, que fofo, 4 aninhos, só tô totinho, olha só. Ô, Vinícius, o que você quer ganhar de presente de Natal? Você já escreveu sua cartinha para o Papai Noel? Já. Já? E o que você pediu para ele? É... O esporte. O quê? Esporte. O esportacus. É? É. O esportacus da Leis e tal. Mas o que é? Um boneco? É um cachorro que fala. É o que que fala? O cachorro. O cachorro que fala, eu sei, é um cachorro que fala a verdade. Muito legal, tomara que o Papai Noel, né, receba lá sua cartinha, traga o seu presente. Não é melhor comprar o cachorro de verdade? Então é o seguinte, mas o cachorro de verdade não fala essa diferença. Ah, Priscila, não, mas esse cachorro não fala, ele late, Priscila. Não, ele fala, o esporte fala. Nunca conversei com esse cachorro, não. O esporte fala, né, Vinícius? O esporte fala. Nunca conversei, não. Ô, escolhe uma bexiga aqui, ó, qual você acha que vai ser a última a estourar? Um, dois, três ou quatro? Quatro. Quatro? Um. Um. Escolhe um green agora do painel, Vinícius. Zé green. Zé green. O Zé green. Muito bem. Lá embaixo, então, ó, seguinte, boa sorte. Daqui a pouco eu tô de volta, vamos esperar o Yudi conhecer o segundo jogador e vamos ganhar. Tá bom? É isso aí, segunda ligação. Alô? Alô? Quem fala? É Laine. Laine, tudo bem com você? Tudo. De onde você fala, minha linda? Suzana e papai. Ok, vai passar Natal, Ano Novo aonde? Na minha avó. Na sua avó, todo mundo vai pra avó, né? Que beleza também. Ah, não, não vou pra minha avó, vou pra minha tia. Bom, ah, beijo, tia. Beijo, tia Lena. Tia Lena é mó loucona. Bom, o Laine, qual green que você escolhe? Pelagrin. Qual? Pelagrin. Pelagrin. Tá marcado aqui, ó. Bom, qual bexiga você acha que vai estourar por último? Número 4. Número 4. Prepare-se, porque essa prova é um estouro. Laine é mó. Ah, é mó. Caramba. Ré. 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 Falei que a gente ia ganhar, que ia acabar assim, a gente ia ganhar. Bom, não foi dessa vez, né, linda? Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Aê, Vinicius, parabéns. Vinicius, você quer ganhar o quê? Hein, Vinicius, isso aí, o spot que fala não tem aqui. PlayStation! Vai ser em PlayStation. Então é um, é dois, é três de... Já. Ó, mil reais. Não, parabéns. Mesmo se o papai não te cancelar um spot, pode comprar o caninho inteiro, comprar uns três, uns quatro spots, galera. Isso mesmo. Beijo e tchau. Tchau, tchau. Feliz Natal. Acabou, Marcelo. Acabou já? Acabou, mas daqui a pouco a gente volta no Bom Dia, tá bom? Então espera aí. Apendão, né, gente? Acorda todo mundo aí, a gente já volta. Agora no Bom Dia, Companhia, muito bem. O que que foi? O que que você tava? Surgiu da onde, Camila? Eu fui dar um rolê ali atrás. Ah, um rolê. Pronto. Trinta anos, né? Bom, bom dia. Bom dia, Companhia. Está no ar, terça-feira. É isso aí, hein? Tô com poucos dias, Natal, Ano Novo chegando. Você tem que ganhar muitos prêmios. Manda, Tadeu. Manda, vem, 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 vem. Hot Wheels, imagina? Hot Wheels, vai. Cará? Muito bem. Então faz o seguinte. Esse é o jogo, hein? Liga agora, 4002-8922. Daqui a pouco tem prova e agora tem Scooby-Doo pra você, tá? A gente já volta. Tchau. Boa, Alex. Boa, meu querido. Isso mesmo. Azul. Eu escolhi azul, eu ganhei. Pronto, acabou. Essa é a brincadeira. Bom, se preparem, porque chegou a sua hora de levar felicidade pra sua casa. Com certeza, gente. Imagina. Tá aí, ó, Natal preparado. Você ainda não ganhou nada. Você não sabe se é o momento de dar um presente. E da atriz só, mas tá cartão estourado. É só você pegar o telefone. Diz que é 4002-8922, porque não importa se tá cartão estourado. Aqui você ganha prêmio, entendeu? Aqui você ganha Playstation, você ganha patins. Olha lá que legal. É lindo o patins. Isso mesmo. Olha só o patins, que coisa bonita. Muito legal, né? Muito. Bom, e o número é muito fácil. É assim, ó. Solta o som. Valeu. 4002-8922. Novo som do japonês que vai dar Playstation 3. Fácil, hein, gente? Boa. Fácil, hein? Vamos lá, então. Vamos falar com o primeiro jogador. Alô? Alô. Quem tá falando? Maria Eduardo. Oi, Maria. Tudo bem? Tudo bem. Você tem quantos anos, linda? Seis. Seis anos? É. É, seis anos, tudo bom. Ô, Maria, Feliz Natal já pra você, pra sua família. Tem gente aí na sua casa pra te ajudar hoje? Sim. Tem? Quem tá te ajudando, Maria? Mamãe e papai. Mamãe e papai, que boniquinha. A Priscila também chama o papai, ela fala, papai, vem aqui. Papai, papai. Você fala, papai. Papai. Mamãe, por que mamãe não? Não sei, também. Coitada da Ana Paula. Mamãe é mãe, é mãe. Ah, meu Deus do céu, coitada da Paula. Também. Maria, escolhe um green ali no nosso painel, vai lá. Larabu. 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 É a única menininha que sobrou no painel que pode, né, votar. Então tá bom. Ó, escolhe azul ou vermelho agora pra gente começar, tá bom? Olhou. Vermelho. Então tá, agora a gente vai falar com o segundo jogador. Daqui a pouquinho, daqui a um minutinho, já volto. É isso aí. Alô? Alô? Quem? Fala. Isabela. Isabela. Tudo bem com você, Isabela? Tudo. De onde você fala, Isabela? Mauá. Mauá, São Paulo. Ô, Isabela, me diga, o que você vai fazer no Natal, Ano Novo? Vou ficar com a minha família. Vai ficar com a sua família? Na sua casa? Vou. Ah, é? Já comprou presente pra toda a sua família? Ainda não. Ainda não? Tem que correr, tem que correr. Vamos lá, vamos lá pra 25. Ô, Isabela, qual green você escolhe? Lara Green. Lara Green? É a Lara? É. Tá bom. Você viu? Foi na 25 que tinha um milhão de pessoas, Priscila, comprando coisas? Você vai lá, você faz de tudo, filho. Você já foi na 25? Eu já, faz tempo. Ah, é? Bom, boa sorte. Então, é um, é dois, é três e já. Acabou. Ih, calma aí, então vamos jogar essas aqui e depois a gente cai lá. Caiu em qual? Não sei. Vermelho. Então vamos lá, é um, é dois, é três e já. Vai, 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 bate, bate. Aê, ó que da hora. Já colocou ela pra você ver. Tudo azul. Meu Deus do céu. Você ia ganhar bonita, hein? Isabela, parabéns. Agora, a gente maria não foi dessa vez, tá? Mas um beijo. Beijo, tchau, tchau. Feliz Natal. Bom. Tchau, tchau, Feliz Natal. Foi legal essa brincadeira, né? Bom, Isabela, você quer ganhar o quê? A manhã. Hã? E os reais. E os reais. Ok. Criançada hoje só quer dinheiro. É um, é dois, é três e já. Uau, hein, PSP, arrasou. PSP é super show, você vai adorar. PSP, muito bom. Vou poder viajar só nos... Parabéns, olha só o PSP, que massa. Muito legal, um beijo. É isso aí. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Bom, antes do desenho a gente vai curtir o recado, tá bom? Roda. Priscila, meu, você não vai acreditar na missão irada que tem esta semana aqui no Esquadrão Verde Tang. Ai, eu já vi muito legal, né? Eu vi no site, achei demais. Galera, vocês não podem perder o Artang dessa semana, viu? Vocês vão aprender a fazer um jogo de taco com material reciclado, olha. Além de você ajudar a mudar o planeta para melhor, você vai poder se divertir muito com os seus amigos jogando taco. E olha só como é simples. É só você entrar no site do Esquadrão Verde Tang e ver o vídeo que explica tudinho para você, meu. Todo mundo já está participando do Esquadrão Verde Tang. E você, já é um agente cadastrado do Esquadrão Verde Tang? Ainda não? Então, está esperando o quê? Você vai se divertir com as lições iradas e ainda acumular pontos que podem ser trocados por prêmios. E não se esqueça de mandar foto do seu Artang para o site do Esquadrão Verde Tang, tá bom? Eu já fiz o meu todo personalizado. Chegando em casa, vou colocar a foto no site para poder ganhar mais pontos. Isso aí. Vem com a gente, chega junto, a gente pode mais. Esquadrão Verde Tang, pá, pá. E agora tem bem 10, força alienígena. Beijo da repórmula de volta. E aí, tá? Aê! É coisa boa! O que é o recado agora? O recado, por favor, roda. Você sabe onde estão os personagens que fazem a alegria da garotada? Claro que sim, Priscila. Eles estão na Super Motocross da Brinquedos Bandeirantes. Não, olha só que demais, gente. É uma moto com nova carenagem, motor em alto relevo, paralamas dianteiro e traseiro e rodas bem grandes, olha. A Super Motocross tem duas marchas, frente e ré. E um som de super motor acionado por um botão no painel. Elas têm um motor elétrico que funciona com bateria recarregável. As meninas vão brincar em alto estilo na Super Motocross Barbie. E os meninos vão brincar com pilotos com o Super Motocross Hot Wheels. Demais, hein, gente? Uma Super Motocross para uma super diversão. Ideal para criança a partir de 3 anos. Quer saber mais detalhes desses e de outros brinquedos? Acesse www.brinquedosbandeirante.com.br Brinquedos Bandeirantes, tá na cara que é a melhor diversão! Viu, viu, viu? Muito bom o recado, não é verdade? Bom, bom, ótimo, gente, ótimo. E aqui, olha só que beleza. Ele tá confortável, ele tá assim, ó, meio jogado, Priscila. É o Max Tio Mourra, olha só o que ele faz. Pou, pou, pou. Caramba, hein? Morri de medo. É verdade. Que é na minha mão. É, muito bem, ligue aí pra gente, 4002-8922. E o Ed, mostra ali o nosso painel. Nosso painel. Bom, em primeiro lugar foi o DJ Green. É, ó. Em segundo lugar, Lila Green. Parece um rato, né? Bom, em terceiro lugar, pelo jeito, vai ser o Pela Green. Em quarto vai ser... Será? Ou, tá ao contrário aqui, ó. Ah, Lara Green. Ok, beleza? Boa sorte a todos. Número é muito fácil. É assim, ó. 4002-8922, como o som do japonês, que vai dar Playstation 3. Isso aí. E olha o que tem agora, Batalha Naval. Yes. Muito bem, muito bem. Ó, Zeradinho, painel. Coisa bonita. Agora eu quero ver você que participa. Coisa gostosa. Encontrando logo uma embarcação grande, assim, nem um tiro na água. Eu quero só ver. Vamos lá. Alô? Alô? Quem tá falando? O Rafael. Oi, Rafa, tudo bem? Tudo. Você fala de onde? Curitiba, Paraná. Curitiba, Paraná. Muito legal. Você tem quantos anos? Doze. Doze anos. E aí, Rafa, preparado pro Natal? Sim. Estou preparado. É, você acredita em Papai Noel? Mais ou menos. Mais ou menos. E você, já sabe o que você quer ganhar de Natal? Não decidi. Um quê? Decidiu ainda. Não decidiu? Não, não decidiu. Bom, ó, se você... Você pode ter tempo, né, de escolher um prêmio da roleta ainda. Que é se você ganhar. E eu sei que você vai ganhar, porque você é um bom marinheiro, tá na cara. Cinco chances, já escolhe uma letra, um número pra gente já deixar aqui seguro pra você. Qual que você quer? F7. F7? Cadê o F7? Daqui a pouco a gente abre antes e escolhe o Green. Eu vou querer o... Pela Green. Pela Green. Pela Green. Ótimo. Marcado. Vamos lá, então. Vamos começar. F7 ele escolheu, né? Qual? F7. Tirou a água. Começou mal. Mal. Bom, vamos lá. Vamos, continua. Ih, comecei mal. Começou mal. Isso, foi isso mesmo. Mas vai reagir. Vai melhorar. Vai lá. F3. F3 e o... F3. Ah, não acredito. É que agora com o parâmetro não fica mais difícil, né? É, não desiste. Vai, vai, vai. Você consegue, Rafael. E agora? F2. F2. Agora vai, agora vai. Aê! Boa, Rafael! Tá bem inteligente. F3. Uhul! Parabéns! Ele quer ganhar o quê? O que você quer ganhar, Rafael? PlayStation 3. PlayStation 3. Tá bom? Então, boa sorte, tá? Então é um, é dois, é três. E já! Hot Wheels, olha que legal, hein? Hot Wheels, vai parar. Parabéns, super legal, Tio. Feliz Natal pra você e pra sua família, tá bom, Rafa? É isso aí, parabéns. Oi, Patila, eu quero mandar um beijo pra minha irmã Maritela, papai Daniela e a minha irmã Milena. Tá bom, beijo, tá mandado, Feliz Natal pra toda essa galera aí, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Bom, prepare isso porque agora está chegando o X-Men Evolution. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Voltamos. Voltamos. Tá bom hoje, hein? Sabe por quê? Porque faltam dez dias pra acabar o ano. 2011 tá chegando. E aí, o que você espera pra 2011? Se você não conseguir ganhar um PlayStation 3... Muito cantando no SBT. R$10,00. Se você não conseguir ganhar essas coisas no ano de 2010, sabe? 2011, você vai ganhar os filmes da Rolés inteira, tá bom? E tem novidade nossa. Ah, eu prometi agora no Twitter que eu ia mandar um abraço a todos do Twitter. Fala isso, Tio. Tio de Tamashiro. Então, aproveitar. Um grande abraço a todos. Um beijo também pra todo mundo que me segue lá no arroba Prielcântara. Beijo, abraço. Vocês são muito legais, vocês são engraçados. Eles são engraçados, tá vendo? Eu dou muito exato. Eles são engraçados, né? Eles são engraçados. Tem muita coisa engraçada, né? Tem um lá que falou que quando existisse o funk do... Não, o PlayStation 4, ele já fez até o funk me zoando. Achei engraçado, né? Pode me zoar, não tem problema, não. Não tem problema. A gente ri. Falei bem, falei mal, mas falem de mim. Tu olha o presente no Twitter. A Barbie falou, a Barbie não tem Twitter, né? Não tem. Tchadinha. Tchadinha. Fazer um Twitter pra ela, Priscila. A gente podia mexer no Twitter dela. É. Né? Aham. Vamos fazer? Vamos. Demorou. Demorou. E agora está chegando muitas músicas. Priscila, pelo que eu lembro, é aqui. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tá muito fácil, viu? Gente, muito fácil. Desse jeito tá ficando sem graça brincar, Priscila. Mas é assim, pra gente dar mais prêmios, entendeu? É assim que funciona. Tá bom, então. Bom, vamos ver quem está na linha. Ah, o telefone antes, né? Tem que falar o telefone. Por favor, solta o som. 4-0-0-2-8-9-2-2. Nomo som no japonês, que vai dar Playstation 3. Ah, é. Então agora sim, vamos conhecer o jogador, né? Vamos lá, todo mundo. Alô. 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 Quem tá falando? Caroline. Oi, Carol. Tudo bem? Tudo bem. Carol, você fala de onde? Casa Branca. E você está da São Paulo? É. Muito bem. Carol, você gosta de ouvir música? Sim. Qual estilo você mais ouve? Beyoncé, Lady Gaga. Ah, Beyoncé. Gostei, gostei também. Ó, hoje eu não sei se você vai... Não tem muito a ver com Beyoncé, Lady Gaga, mas... Aqui no Brasil são muito conhecidos, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Então boa sorte. Você tem que aceitar só um. Carol, escolhe o Green aí do painel. Vai lá. Pela Green. Pela Green. Pela Green. Vai embaixo. Calma, eu tô vendo. Pela Green, então tá bom. Carol, vamos começar? Vamos. Então é um, é dois, é três e já. Me joguei no céu e em estrelas. Tem uma cidade de paixão, iluminando tudo em minhas mãos. Eu sou a nem ser ouve a chuva. Me joguei no céu e em estrelas. Me joguei no céu e em mim, fechando em meu céu e em mim. Tá fácil, vai. Número um, quem canta, hein? É Guilherme Santiago. E a número dois? Eu não escutei, pode tocar de novo. Nossa, a voz dele é muito conhecida. Olha só. E no meu fim do céu e em estrelas, tem um estado de estrelas, iluminando tudo em minhas mãos. Olha que fácil. Ai, eu não descobri. Não descobriu, mas tudo bem. Número um, será que lembra de teatro? Eu não descobriu, eu não descobriu, eu estouro, Priscila. É igual, você canta igual, né? Fabio Junior também, tudo igual. Bom. Tanto assim, o negócio apareceu. É, 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 é a novidade do programa, entendeu? Então vai, Guilherme Santiago. Olha, falta a música. Caral, acertou um, agora o dois é um becquero, que você não falou nada, né? Vai ver como ele canta só com voz. Olha só, o Bichão, não sei se... Daniel, não tem como, hein? E o Caral, Daniel, tá vendo? Mas tudo bem, acertou um, tá ótimo. Ai, na sua canela, desculpa. Precisa chorar, não. É assim, gente, com o tempo é assim. Bom, você quer ganhar o quê? Mil reais. Mil reais, ok? Então é um, é dois, é três e já. Ó, Carol, Pichureca, parabéns. Olha só que legal. Pichureca, brincar de boa. Ano novo, vai ficar em casa? Pronto, Pichureca. Ô, Carol, Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra você. Um beijo linda, obrigada, viu? Obrigada, Feliz Natal. Beijo. Tchau, tchau. Bom, prepare isso porque agora está chegando o Tom. O Jerry, tá? A gente quer voltar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. 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 Ai, eu também tenho mais beijo. Fala, beijo, Vitor. Beijo, Vitor. Eu vou ficar feliz. Aê, muito bom. E tem mais beijo pra Jéssica, pro Lucas e pra Tamires de Jabaquara, São Paulo. Um beijo pra vocês. Beijo pra todo mundo que está assistindo o nosso programa hoje. Pra você que quer ganhar bicicleta, que está afim de ganhar. Sabai, que linda, ó. Ano Novo, calçadão aqui, ó. Sai da frente, sai da frente que o bicho vai pegar. Viu? Muito bom, hein, gente? Então é só pegar o telefone e liga aí, ó. 4002-8922. Vamos conhecer o primeiro jogador aqui do Jogo da Velha? Ê, vamos lá, vamos lá. Alô? Vem comigo. Alô? Quem tá falando? Luana. Oi, Luana. Tudo bom, bonitinha? Luana Santana. Tem quantos anos? Oito. Oito anos? Você fala de hoje, Lu. É de São Paulo, Tabuão. Que legal, Tabuão. Muito bem. Escolhe um green ali do nosso painel, Luana. É... Lara. Lara, 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 Lara. E qual você escolhe? X ou Boalinha? Lara, Lara, Lula, linda. Opa. X ou Boalinha? Hein, Lu? Ah. X ou Boalinha? É, Boalinha. Boalinha? Então tá bom. Ó, a gente vai falar com o segundo jogador e vamos ganhar, hein? Atenção, muito bem. Segunda ligação. Alô? Alô? Quem? Fala. Kaique. Kaique. Tudo bem com você, Kaique? Tudo. De onde você fala, Kaique? Eu falo São Paulo, Capital. São Paulo, Capital, ok. Ô, Kaique, qual green você escolhe? A Lara. A Lara? Todo mundo na Lara. Muito bom. Você sabe jogar o jogo da velha? Sim. Joga bem ou mais ou menos? Tô ótimo. Ótimo. Ai, meu Deus do céu. Muito bom. Meu Deus. Então tá bom, vamos começar. Boa sorte a todos. Luana. Luana, uma cor. Luana? É... Laranja. Laranja. Vai lá, Kaique. Amarelo. Luana? Vermelha. Vermelha. Vai lá, Kaique. Branca. Valu. Azul. Vai lá, Kaique. Rosa. Qual? A rosa. Você, Luana. Verde. Presta atenção, Kaique. Vai lá. Cinza. Aê, moleque. Isso mesmo. E? Deu velha. Eu também. Vamos começar pela Luana. Pela pequenininha, bonitinha, novinha. Luana, você quer ganhar o quê? Mil reais. Mil reais. Boa sorte. Então, é um, é dois, é três e já. Uau, hein? Playstation 3. Yes. Muito bom, muito bom. Fala sério, hein? Olha que legal. Olha o mês, tá bom? Feliz Natal. Tchau. Olha, falamos juntos. Verde? Cadê verde? Feliz Natal. Verde, verde. Ah, e o sapato foi primeiro. Nossa, você me imitou, meu. Só porque eu vim com tênis verde. Você me imitou, eu já arrumei primeiro. Olha que imitona, meu. Ô, Kaique, você quer ganhar o quê? Mil reais. Mil reais, tá bom, então. Ô, Priscila, para de ser mito. Ah, você também, viu? Carro de contato de remoto. Parabéns. Carro de contato de remoto, isso mesmo. Muito bom. Ó. Sim. Parabéns. Parabéns. Show, amigo. Um grande abraço. Beijo, feliz Natal. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tem um recado aí? Bom, um recado muito importante. Amanhã eu estarei... Calma aí, Taco tá se aproximando demais. Vai mostrar as imperfeições do rosto. É verdade, né? Bom, amanhã eu estarei no Circo de Sara, em Santo Antônio. Santo Antônio de Posse, perto de Campinas. Mas eu tô lendo ali, gente. Amanhã, amanhã, no Circo de Sara, em Santo Antônio de Posse, perto de Campinas. Amanhã, tá escrito ali, amanhã? Amanhã. Tá escrito ali também, Bate Mãos Bravos dos Estemídeos. É isso, bate. Se tá escrito, a gente fala, né? Tá escrito ali, ó. Yudi é bonito. Nossa, não, eu tô lendo. Só foi, mas eu não tenho que escrever. É isso aí, PSP, muito bom. Quer o PSP? Só ligar, liga agora pro número que é 4002-8922, novo som do japonês, que vai dar PlayStation 3. Ah, quero ver quem faz mais rápido que eu. Muito bem. Então agora eu quero ver aqui, ó, se você vai ser rápido, ligeiro, pra poder acertar quem vai marcar o gol. Você vai conhecer Palmeiras, Botafogo. Sem torcida. O Atlético Paranaense, olha só. Não sei, você sabe, tem ideia de quem vai ganhar? Não sei também, Priscila. Também não sei, mas aí, conhece o primeiro jogador, a gente já começa quem faz o gol. Alô. Oi. Oi, tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? É, Júlia. Júlia, Júlia fala de onde? É, de Guarulhos. Guarulhos, São Paulo. Bom, ô, Júlia, você gosta de futebol? Gosto. Tem quantos anos? É, eu tenho oito. Oito anos, você torce pra que time? É, Palmeiras. Palmeiras? Olha, tem oi. É o porco. Tem Palmeiras ali? Você vai querer o Palmeiras? Vou. Vai, ok. E qual green você escolhe? Ah, deixa eu ver... O terceiro. O terceiro, o 00 green? É. É? Tá com o nariz aqui, ó. Vou com o nariz no 00 green. É, tá com o nariz ele. Bom, Palmeiras, continue na linha, porque a Priscila vai conhecer quem vai competir com você. Vamos lá. Alô? Alô. Quem tá falando? Larissa. Larissa, tudo bem? Tudo. Fala de onde? São Paulo. São Paulo. Qual time você vai escolher hoje aqui, Botafogo ou Atlético Paranaense? Botafogo. Botafogo. Você é torcedora do Botafogo mesmo ou só escolheu porque não tem o que você torce? Não tem o que eu torço. Qual que você torce? Corinthians. Ah, Corinthians. Ah, meu Deus do céu. É, foi isso. Foi isso que eu tenho, Lara. Foi tão bom. Ó, Atlético Paranaense, então, ficou pro Bom Dia e Companhia, tá bom? Tá. Escolhe um green, eles no nosso final. Lara green. Lara green. Lara green. Ok. Boa sorte pra você, corintiana. Vamos começar, então, a nossa prova. Começando pela Júlia. Júlia, vai lá, capricha. Qual o número você escolhe? É, 12. 12, aqui. Botafogo, hein? Botafogo, hein, Larissa. Oi. Palmeiras. Júlia. Vai, Júlia, de novo, você. Então, é, 4. 4. 4, tem. Ó. Vai lá, Larissa. Oi. Oi. Palmeiras. Vai lá, Júlia Jacomeli. Vai lá. Júlia, o quê? Oi. 1, 7. 7. Acorda, filha. Acorda. Acorda. Tá dormindo ainda. Eu tô. Larissa. Morre. 11. 11? É. Tá. Vai, Júlia. Vai lá, Júlia. Pode ganhar. 1, 3. Vai lá, Larissa. 10. 10? É. Ganhou. Boa, Júlia. Boa, Júlia. Boa. Olha lá. Parabéns. Vamos mostrar aqui, ó. Número 2, Tinha. 5, 6, 9. Larissa, não foi dessa vez, linda. Beijo, Larissa. Feliz Natal. Feliz Natal. Tchau, tchau. E aí, hein, Júlia? Parabéns. Júlia, você quer ganhar o quê? É, mil reais. Mil reais, tá bem. Vai ganhar. 1, 2, 3 e já. PlayStation 3, ó. Parabéns. Parabéns, apresentação da próxima, hein? Caramba, parabéns, ó. Show. É. Muito bom. Parabéns, linda. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Bom, e agora, preparem-se, porque está chegando. Ó, massa. Daqui a pouco a gente volta, hein? Ai, foi. Foi devagarzinho, para. Não. Foi devagarzinho, vai. Ê, voltamos, ó. Que legal, né? Agora, sabe o que você pode ganhar? Você pode aparecer na TV e ganhar mil reais. Poxa, vida, gente. Tá bom. Mil reais, é mil reais esse atalho. Vou mostrar os ratinhos também, Priscila Alcântara da Silva Fonseca. Os dois branquinhos, ó. Nossa, Priscila, você colocou dois brancos. Mas você sabe o nome de cada um favorito. Lógico que eu sei. Tem o mais encardido, que tem um... É, tem que ter uma lavadinha neles, né, Priscila? Esse é o mais encardido, né, Priscila? Tá bom, né? Bom, o número um é o... B-Boy. Esse. Ah, vai, vem comigo, pô. Esse, então, é o... Esse daqui é o sem nome. Ah! O nome lindo, gente. Maravilhoso, tá vendo? Agora vamos, então, conhecer. Vamos lá. Oi, jogador. Oi, tudo bom? Tudo bem? Oi? Acho que sim, não. Oi, 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 oi. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Ou meio japonês? Alô? Alô? Ah, agora ele manifestou. Você tá me ouvindo? Tá? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Alô? Alô? Qual o seu nome? Não quer falar comigo, meu. É, né? Qual o seu nome? É o Lucas. Lucas. Tudo bem com você, Lucas? Sete. Ah, é? Sete anos, ok. Ele não tá entendendo muito o que eu tô falando. Só escolhe o Ratinho. Qual Ratinho você escolhe? Um ou dois? Númer um. Númer um, aê, entendeu? Tá ótimo. Acabou nossa conversa. Vamos lá, Priscila. Então agora vamos conversar com o segundo jogador. Oi, tudo bem? Oi. Que bonitinha tá o seu nome. Tamir. E aí, Tamir, você tem quantos anos? Dez. Tem dez anos, preparada pro Natal? Aham. Já comprou os presentes? Já. E onde você vai passar o Natal? Na casa da minha avó. Que legal! Na casa da minha avó também vai passar na casa da minha avó. Olha que legal. Você ficou com o número dois, tá bom? Tá. Vamos lá, então. É um, é dois. É dois, é três. E já começa, Rato no Tubo. Quem será que vai ganhar? Ai, 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 ai. Dois, o dois, o dois. O dois sempre ganha. Por que acontece isso? Desculpa, por que você ficou com dois interessados? Por que acontece isso? É, Tamir. Que legal, bonitinha. Meu parceiro Lucas não foi dessa vez, mas liga de novo, tá bom? É. Valeu. Olha que legal, Tamir. Parabéns, 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 parabéns. Pode rodar, Priscila. Bom, Tamir, você quer ganhar o quê? Mil reais. Mil reais. Boa sorte. Então é um, é dois, é três e já. Já. Para. Parou errado. Você tinha, tá bom, pode. Parou legal. Parou legal, é. Tá bom. É o que tem no momento. Ó, é um jogo muito legal, poxa. Um presente, assim, Natal. Parabéns, um beijo. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. E agora, gente? Bom, um recado muito importante, importantíssimo, na verdade. Você aí de casa não pode perder, dia 3 de janeiro. Vai lá, corre, pega a agenda. Três. Para anotar certinho, dia 3 de janeiro, às 8 e 15 da noite, o melhor programa musical de todos. É isso aí. Sabe o que é a estreia do Cantando no SBT? O que é que apresenta mesmo? Ah, eu acho que é Priscila e Yudi. Ah, é, Yudi, Priscila, Priscila e Yudi apresentando o Cantando no SBT. É isso aí, não percam, então, dia 3 do mês que vem, dia 3 de janeiro, 8 e 15 da noite, anota e avisa para todo mundo, tá bom? Muita música, muita dança. Muita coisa legal, gente. Muitos convidados. Você não pode perder, tá bom? Então, agora... Tudo que é de bom tá lá, né, Priscila, no programa. Exatamente, colocou tudo lá no Cantando. Agora tá chegando a vida, as aventuras do Dino e Perlí, daqui a pouco a gente tá de volta, ok? Isso é, amor, roda. Pera aí, cantando no SBT. É que pode ver a luz. Segura, então. Eu afirmo só. Vê esse gato aí, fica de olho para o Peixe Choto. Você tem que salvar o nosso Peixe Choto. Agora eu quero ver. Quero ver o quê? Quero ver. Quero ver você acertar o lado que vai ficar, esquerda, direita. Ver você ganhar aqui, ó, o computador que é maravilhoso. Muito legal. Tudo muito legal, não é verdade? Ó, ó. Vamos ver. É isso mesmo. Bom, esquerdo, direito, direito ou esquerdo. Você que escolhe. Peixe, Peixe Choto. Já ali, ó. Já tá ali, ó. Preparado pra bate. Bom, vamos ver quem está na linha. Alô? Alô? Não é telefone, é cara. Tá, tá ali. Já que não é telefone, a gente fala o quê? Oi? Oi, tudo bem, como vai? Oi, qual o seu nome? Sara. Sara, tudo bem com você, Sara? Tudo. De onde você fala, Sara? Barueri, São Paulo. Barueri, São Paulo. Um grande beijo a todos de Barueri. Bom, ô, Sara, você tem quantos anos? Ok. Nove anos, tá confiante? Tô. E aí, Natal, Ano Novo chegando, vai passar onde o Natal? Aqui mesmo. Aí, na sua casa? Você já comprou presente pra família toda? Vou comprar. Vai comprar? Ah, você pode ganhar mil reais aqui na roleta e dá pra comprar pra todo mundo, até pra mim e pra Priscila, tá bom? É verdade, Sara? Por favor. Você quer o quê da roleta? Mil reais. Mil reais mesmo? É, é. Mil espertas, né? Isso mesmo. E qual lado você escolhe, minha linda? Esquerda ou direito? Direito? Direito. Tá bom, então. Continue na linha, porque a Pri vai conhecer quem vai competir com você rapidão, tá, Sara? É isso aí. Vamos ver aqui o segundo jogador, então. Oi, tudo bem? Oi. Tudo bem? Qual o seu nome? Gabriel. Gabriel. E aí, Gabriel? Você tem quantos anos? Onze. Onze anos, muito bem. Ó, Gabriel, Feliz Natal já adiantado pra você, tudo pronto aí pra sua ceia de Natal, os presentes, tudo mais. O painel já chegou? Uhum. Aham, então tá bom. Ó, você ficou com o lado esquerdo, tá bom? Tá. Então já era, vamos lá. Então vamos. É um, é dois, é três. E? Foi. E, 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 já. Hoje foi? Hoje demorei, né? Demorei, tô mal hoje. Gabriel de São Paulo ficou com o lado esquerdo e a Sara, também de São Paulo, ficou com o lado direito. E aí? Lembrando que a Sara vai ganhar mil reais pra poder comprar presente pro Yudi e Priscila. São duas crianças que estão necessitando de presentes. Olha, deixa eu ver o que eu vou pedir pra Sara, Sara, deixa eu ver. Tô precisando, meu. Caramba. Eu quero... É, eu quero... Uma viagem de cruzeiro. Você quer o quê? Eu quero... Quer nada, o tempo acabou. Olha! Esquerdo e... Ai, droga. A gente não vai ganhar presente. Bom, Sara, mesmo assim, um grande beijo. Feliz Natal, linda. Feliz Natal, feliz Ano Novo, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau. Isso aí. Olha o Gabriel. Gabriel tá todo feliz. Muito bom. Gabriel, você quer ganhar o quê? Vai ser diantado. São Paulino. Ah, muito obrigado. Aê. Vira São Paulino. São Paulino, aê. São Paulino. É nóis. É nóis. São Paulino. Vira São Paulino. É muito legal. Eu sabia que tinha alguma coisa. Gabriel, você quer ganhar o quê? PSP. PSP. Eu me entendi. Para de falar do São Paulo. Vamos lá, São Paulo. É uma DC3i já. Uhul, de calor. Aê, computador. Aí, ó. Por isso. São Paulino. Tem só as ganhadoras do computador. Parabéns, hein? Muito bom, muito bom. É isso aí. Parabéns, meu. Ó, um beijo. Feliz Natal pra você e pra toda a sua família, tá bom? Mua. Parabéns. Um grande abraço. Tchau, tchau. Uhul. Bom, e agora prepare isso porque está chegando. Tchau. O pessoal fazia passinho antes. O maluco no pedaço. Vem.